Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. É espetacular ver essa casa cheia aqui, confesso que eu estava com saudades, estou fazendo quatro anos de casa e há três anos praticamente que a gente não tem um demo day aqui presencial, é bem legal, parabéns e obrigado de novo pelo tempo de cada um de vocês. Bom, quem sabe faz ao vivo, vamos tentar. Desculpa. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Campani, eu estou no Boost Lab aqui tocando a iniciativa aqui da potencialização, que é uma das verticais aqui que o Boost Lab tem. Além da potencialização, que é o que vocês vão ver hoje aqui, a gente também tem a vertical de Corporate Venture Capital, então nós investimos também em Equity aqui, em startups que tem bastante sinergia aqui com a Holding. E por último, a gente também tem a vertical de crédito, então a gente dá funding via dívida para startups e companhias de tecnologia. A agenda está bem cheia hoje, eu queria falar um pouquinho da agenda do evento para vocês e logo após já passar a bola para a gente começar. Na sequência aqui, a gente recebe o Roberto Salute, o nosso CEO aqui, o CEO do BTG Pactual. Salute, por sinal, a gente teve o prazer de contar com ele em todas as aberturas de todos os nove bets até agora e todos os demo days. É super legal tê-los próximos aqui, ter todo o Senior Management e apoio do banco. Na sequência do Salute, eu chamo o Fred Pompeu, que é o Head aqui do Boost Lab. E logo depois o Pedro Weingarten, que é o CEO da ACE. Eles vão falar um pouquinho mais aqui sobre quais foram os resultados que a gente conseguiu aqui a quatro mãos. Logo depois vem o Eric Asher, da Monaxx, falar um pouco sobre a Monaxx e o que eles têm enxergado aqui de cenário, VCs de tecnologia, o que tem acontecido, o que eles enxergam para os próximos meses. E, por fim, a cereja do bolo. As nossas nove startups, as novas scale-ups vão apresentar a cada um o seu pitch, o seu negócio. Acho que é um momento bem legal aqui para a exposição, para vocês conhecerem um pouco mais do que faz cada uma. Não esqueçam que os empreendedores também vão estar todos aqui logo depois do evento. Então a gente vai ter um shake hands aí, um happy hour, para vocês se aproximarem. Um momento super legal aqui para vocês se aproximarem, tá bom? Pessoal, obrigado de novo. Eu queria, para abrir o evento, por favor, Salute. Muito bem-vindo aí. Vou aproveitar o palco novo e cantar. Bom, bem-vindos. Que honra ter vocês aqui pessoalmente, finalmente, um pouco de vida normal. Quando a gente começou o Boost Lab, eu jamais imaginei que ele fosse tomar essa forma. Sim, é engraçado. Acho que alguns de vocês já ouviram isso. A gente começou o Boost Lab como uma forma, era o nosso projeto social de apoio ao empreendedorismo. Mal sabíamos nós que ele ia virar uma área de negócio do banco, com várias parcerias com startups. A gente achava que ia conseguir criar parcerias com startups que ajudassem o nosso business, ajudassem as startups. Acho que os resultados são acima da expectativa. O que a gente não esperava é que é o seguinte, a gente tem uma obsessão aqui. De não ficar outdated e não virar burocrata. Então, para não ficar outdated, a gente adora conviver com jovem. Adoro dar palestra em faculdade. Adoro ir no Intelli, como eu fui hoje de manhã, para fazer a abertura das aulas. E a gente está sempre conversando com os jovens, para ter certeza que a gente está entendendo o que eles estão falando. Porque se a gente entender o que eles estão falando, quer dizer que a gente não está outdated. A gente pode estar velho, mas não outdated. E a segunda é que a gente jamais vire burocrata. E a gente adora conviver com as startups, para a gente ter certeza que a gente não vire burocrata. A gente tem tanta essa obsessão, que aqui no banco agora está tudo processo, bonitinho, formal. No fim do ano a gente faz suas promoções. Beleza, todo mundo tem que passar dois anos naquela posição para ser promovido. O sócio. Aí depois que a gente faz tudo bonitinho, a gente fala, agora vamos fazer uma zona. Vamos quem vai pular dois níveis, quem vai ser promovido em um ano só. Porque o dia que a gente não puder quebrar as regras, é que a gente virou burocrata. Então, todo ano a gente se força a ver se tem regra para ser quebrada. E por isso que a gente adora conviver com vocês. Vocês não têm ideia, vocês estão supostamente tendo mentorias com a nossa turma. Mas ao mesmo tempo, se a gente for deixando que a nossa turma não vire burocrata. Então, eu queria agradecer vocês por isso. Espero que tenha sido esse Bet9 tão bom quanto os outros. Os feedbacks que a gente tem são realmente muito bons, me deixam muito orgulhosos. Depois do Boost Lab, a gente ficou tão animado com esse programa de potencialização que a gente montou um programa de potencialização para as ONGs. Está indo para a quinta edição. As três primeiras foram para apoiar ONGs de educação. Depois, ONGs que apoiam o meio ambiente. E agora, um para ONGs que apoiam a diversidade. Que acho que uma das principais coisas que a gente tem no banco aqui é o conhecimento e o poder intelectual da nossa equipe. E de todos que estão ao nosso redor. De todo o nosso ecossistema, como vocês gostam de chamar. Então, a gente conseguiu, acho que descobriu uma maneira de usar isso para apoiar o empreendedorismo da Tabasso Boost Lab e apoiar, digamos, as causas que a gente admira. Educação, meio ambiente, diversidade e empreendedorismo através das ONGs. Então, obrigado a vocês pela confiança. Muito bom tê-los aqui pessoalmente. Parabéns à nossa equipe aí, seja de mentores, mas especialmente a equipe do Boost Lab, que se dedica tanto. E espero que tenhamos ótimas apresentações. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bom, eu sou o Pedro Wegerner, sou o CEO da ACE. A gente é parceiro desde o início desse programa e é muito legal ver como ele está, muito legal conversar com as empresas, ver como elas estão. Eu faço questão de mentorar todos os bets até agora e a gente só vê coisas legais acontecendo. Nesse processo, fiz vários amigos, tanto os empreendedores quanto a equipe aqui do banco e tenho muito orgulho de estar aqui apresentando para vocês um pouco o panorama do que a gente está vendo no mercado hoje. E eu queria começar aqui. Esse programa tem toda a equipe do banco, toda a equipe da ACE que ajuda, mas também nós temos vários mentores. Eu queria pedir para a gente aplaudir aqui todos os mentores que se dedicaram ao longo desse bet. Agradecer. Vários deles estão aqui, inclusive. Então, muito obrigado pela dedicação de vocês e todo o apoio que vocês dão. E, obviamente, tem várias pessoas que nem estão aqui, que são todas as equipes aqui que estão fazendo esse programa rodar, a equipe tanto do Boost Lab quanto da ACE. Eu queria falar um pouquinho sobre o mercado. A gente está vendo notícias de todos os lados. Depois o Eric vai falar um pouquinho mais do ponto de vista do que está acontecendo, um pouco de vista da Monaxias. Mas eu queria falar um pouquinho, a gente vê notícias, às vezes, ruins, sobre o mercado. E eu queria dar uma outra perspectiva aqui para vocês. E a gente acha que o momento que a gente está passando hoje é um momento que volta um pouco à racionalidade em vários dos deals que a gente está vendo. Então, eu avalio como positivo esse ponto. A gente também está vendo que batemos recordes de dry powder na nossa indústria de venture capital, recorde histórico. A própria Monaxias acabou de captar um fundo. Então, a gente tem bastante dinheiro para investir hoje no mercado brasileiro. A gente tem os fundamentos. Quando uma empresa está atingindo os fundamentos concretos, bons, eu não acho que ela vá ter dificuldade de fazer captação. E, como sempre, quando o pessoal está com medo, é hora de a gente pisar no acelerador. E é isso que a gente acredita. É o momento de a gente construir, de a gente criar negócios. Por isso que esses empreendedores que vocês vão ver daqui a pouco estão apostando e pisando fundo no acelerador. Só para dar uma perspectiva para vocês, quando a gente fala que existe uma retração do investimento em venture capital, eu gosto de mostrar essa figura aqui. Porque, quando a gente compara com 2021, talvez a gente esteja vendo uma retração. Mas, se a gente olhar a base histórica aqui, a gente ainda está muito acima do que a gente fazia. A gente está muito acima do que o mercado brasileiro historicamente fez. Quando a gente começou há 10 anos atrás, acho que tinha o Eric, mas dois ou três VCs no Brasil. Hoje tem uma quantidade incrível. Tem fundos early stage, tem CID. O mercado está muito mais profissionalizado. Está aqui a Domo, que faz investimento early stage. Então, a gente está vivendo um momento muito melhor do que a gente estava há dois, três anos atrás. Quando a gente pega o investimento anjo, a gente também vê que tem muito espaço de pessoas físicas investirem. A gente está vendo aí a legislação lentamente favorecer cada vez mais esse movimento. E, se a gente olhar os movimentos anteriores, a 2020, quando a gente teve a maior contração, a gente ainda vê também o investimento anjo aumentando proporcionalmente. E, se a gente pegar o M&A, que é o que retroalimenta todo o ecossistema, tanto os empreendedores, que depois se tornam investidores anjo, quanto retornam o capital investido, a gente também está vendo recordes de M&A e a gente não vê esse movimento reduzir. Ou seja, todos os fundamentos que a gente tem para fazer o ecossistema, para fazer a roda girar, estão aí, estão funcionando. E, o que a gente está vendo é um ajuste no mercado. Então, a gente está extremamente otimista com o que vem por aí. E, como a ACE pega o early stage, nós estamos sempre na ponta inferior do mercado, sempre apostando nos empreendedores. No início, a gente está vendo um talento e tanta gente boa, como a gente não via há muito tempo, bater na nossa porta. Então, o deal flow está sendo excelente e eu acredito que o mercado vai responder de uma maneira significativa nos próximos anos. Então, é isso que eu queria falar para vocês aqui, dar uma mensagem interessante para a gente refletir. E eu vou chamar o Fred, que é o líder e o mentor intelectual desde o início do Boost Lab, para falar um pouquinho sobre esse bet, sobre o programa. E aí, pessoal, tudo bem? Assim como o Pedro e o Salute falaram, fico muito feliz de ver todos vocês de novo nessa questão de pandemia. A gente fez todos online, inclusive essa apresentação aqui vai ficar online, a gente não fez questão de não fazer ao vivo exatamente para todos vocês virem aqui para a gente poder dar um abraço e reencontrá-los pessoalmente. Aqui é o time, acho que ninguém constrói nada sozinho. Então, hoje o Boost Lab fica posicionado dentro da área de capital privada, do Mazola, tem várias pessoas aqui da área junto e esse aqui é especificamente o time do Boost Lab. Pedro, vocês conheceram, o Bianchi e a Estela que estão aqui, que ajudam na parte de estruturação dos deals. Aqui é um pouco dos resultados do Boost Lab, que o Salute comentou. A gente fez sete investimentos até agora, já fez um exit. eu gosto de falar bastante dessa questão do exit, não só porque a gente ganhou dinheiro, mas porque existe um pouco aquela tese, principalmente nos empreendedores, que quando o fundo investe, ele já tem um prazo para desinvestir, para sair do deal. Quando o corporate investe, até pelo caso de não ter um vencimento do fundo, digamos assim, a gente gostou e quis fazer esse movimento para mostrar que é importante ter essa reciclagem, que uma vez que você cumpriu o ciclo naquela empresa, que pode haver uma reciclagem também. Então, ficamos muito felizes com esse exit. Foram mais de 70 startups potencializadas. A gente, desde o início, faz questão de falar que a gente não acelera, é o que a gente chama empreendedores maduros, todos aqui na frente, vocês vão ver que tem um grau de maturidade já superior. A ideia é dar um boost só, é só empurrar. Tem mais de 2.500 startups cadastradas no Boost Lab, então, dentro do universo brasileiro, já é um percentual relevante de startups dentro do nosso ecossistema, que a gente já tem relacionamento, e que a gente consegue criar cross-selling para diversas áreas, para o wealth management, para a área de câmbio, abrir uma conta bancária para ele, ajudar no futuro com M&A, com IPO. Então, acho que é uma ótima forma da gente estar dentro do ecossistema. Uma coisa que a gente se orgulha bastante também, a gente foi premiado quatro vezes pela revista Global Finance, que é uma revista internacional, como um dos principais centros de inovação do mundo, sendo o único brasileiro na lista por quatro anos consecutivos, que a gente não trabalha para ganhar prêmio externo, mas quando ganha, ficamos muito felizes, que é um reconhecimento do trabalho também. E as empresas que participaram aqui até agora deram nota 9.7, espero que vocês não nos decepcionem, nesse grau de satisfação agora também. Aqui são as investidas, a Digesto foi a que a gente saiu, a gente ainda usa a solução, ainda é cliente deles, a gente ainda se dá super bem com os founders, mas a gente fez o desinvestimento um ano e meio depois de ter investido, dois anos, não me lembro certinho, com três vezes o retorno do capital, e essas são as investidas até agora, a Adagro, a Cellcoin, a Finpass, a iClubs, a Liber Capital, através da Spinet Bank, e a Pier Seguros. Quem é bom de conta, viu lá que a gente tem sete, anunciou sete investimentos, e tem seis investidas aqui. A sétima investida ainda é segredo, mas está entre as bancadas que vão se apresentar hoje. Então, fica o desafio aqui para vocês descobrirem quem vai ser a sétima. O Pedro comentou um pouco do dry powder, do excesso de capital que ainda tem os fundos, acho que o Eric também vai trazer uma mensagem positiva em relação a isso, que é muito bom, que quando eu fui lá no Brasil, a Silicon Valley, a mensagem ainda estava mais no flat round, the new upper round. E aqui eu só trago a provocação que existem outras formas de funding para as startups também. E o Venture Debt é uma que vem ganhando espaço, vem ganhando relevância. Como tudo lá no Brasil, ele copia muito o que acontece nos Estados Unidos e na China, que são coisas que já são comuns lá fora. A gente vem se posicionando como um dos principais players nesse tipo de funding aqui no Brasil também. O nosso desembolso mínimo são tickets a partir de 20 milhões de reais. Então, a startup precisa estar com a ARR na casa de uns 40 para caber um ticket de 20, pelo menos. São operações estruturadas, flexíveis, com um componente de renda fixa mais um equity kicker. E garantias são bem flexíveis, você consegue estruturar bem, tailor-made, de acordo com a demanda daquela empresa. O que é legal, porque às vezes você está em um momento de inflexão, um momento de aquisição de um novo player, de estender um pouco o runaway antes de fazer um novo round, pode ser uma alternativa interessante. Quem tiver dúvida ainda se funciona ou não funciona como é, convido a aproveitar a presença lá do Guilherme Pacheco, do Zé Pierotti, fundadores da Mosaico, que foi o principal, o primeiro case aqui do Boost Lab. A gente financiou, na época, o Zoom comprando Buscapé. E a operação foi super bem sucedida, depois a gente fez o IPO deles. Eu me tornei board member da empresa, listado em bolsa. Hoje a empresa foi comprada pelo PAN, mas acho que foi um case super bem sucedido e eles podem passar a experiência também, que foi super legal. E outra alternativa de funding que a gente faz aqui, a gente chama de Fintech Funding, por falta de um nome melhor. A ideia é você pegar startups ou empresas que tenham um conhecimento do cliente diferenciado, de forma que você consiga financiar aquela carteira. E aí, no próximo round, ele vai ter destravado muito o valor da carteira, porque ele vai ter não só o core base dele, como também um ângulo de Fintech. Tendo experimentado, a gente financia essa carteira do cliente, baseado nos inputs, nos insights que a startup dá. E aí você acaba destravando o valor na empresa. Tickets também através de 30 milhões de reais, em geral através de FDICs. E a gente consegue financiar sênior, mezanino, júnior e tal. e acaba ajudando nos próximos rounds das empresas. Aqui, a gente lançou esse semestre, todo semestre a gente gosta de lançar um report sobre o tema. A gente lançou um report sobre o metaverso. Quem tiver curiosidade, interesse pelo tema, o download é gratuito, é só apontar a câmera para o QR Code aqui. Ele vai levar vocês para a live, que eu tive o prazer de participar lá com o Pedro, com o André Bona e com o Nicolas, que a gente explorou um pouquinho do metaverso. E nos comentários do YouTube, ali quando você abre os detalhes, tem o link para o download do relatório, mas também é boostlab.com.br, tem o download gratuito do relatório. E acho que ficou bem legal. E a ideia era fazer um negócio bem gráfico, de fácil leitura e de fácil compreendimento. Aqui, para finalizar, então a gente teve a abertura, só para vocês terem um pouco da ideia da agenda. A apresentação das startups vai ser nessa ordem e eu convido vocês a ficarem até o final, não só para a gente descontrair, também porque não é todo dia que o Salute paga uma cerveja para a gente, e hoje vai ter uma cervejinha aqui fora. Então, aproveito para convidá-los para a gente ter um happy hour no final. Pessoal, passando para a segunda parte aqui do nosso evento, agora a gente vai começar a ouvir os pitches das startups. Serão nove startups. E eu seria injusto se até o Eric teve tempo, a gente precisou colocar um tempo também para as startups. Então, cada startup vai ter sete minutos para a apresentação do seu business. E na sequência, vocês, plateias, vão interagir através de um Q&A de aproximadamente uns cinco minutinhos para ver se realmente aquilo que eles estão falando é verdade, se estão com alguma dúvida aqui um pouco mais a fundo, enfim, conhecer um pouco mais o business. mas lembrando que cada um de vocês aí estão com dois holders na mesa, tá? E o contato de todos os empreendedores também estão aí dentro. Então, fiquem à vontade. Se vocês não conseguirem conhecê-los por aqui, fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Eu queria começar, então, com a primeira das nove startups de hoje. É a primeira colombiana, por sinal, o Boost Lab agora, esse foi o primeiro Bet, o Bet9, que a gente começou a olhar para oportunidades na América Latina, tá? E a nossa primeira startup colombiana é Advance, Adelanta Topago. Eu queria chamar o João aqui no palco. João, por favor. Valeu, Pedro. Obrigado, boa tarde a todos. Fica um pouco difícil depois do Eric. Desafio é grande. Mas, em primeiro lugar, meu nome é João Leite, eu sou fundador de Advance Adelanta Topago, sou português, certamente venho pelo sotaque. Estou vivendo na Colômbia faz tempo e nós somos a primeira plataforma de adiantamento de salário e benefícios laborais na Colômbia. O meu background, sou português, como disse, o meu background é consultoria, passei 10 anos e uma 15, é a segunda fintech onde participo, a primeira em crédito no Reino Unido e agora Advance, a maior plataforma de adiantamento de salário na Colômbia. Começando por aquilo que nós fazemos e principalmente quem estamos atendendo aqui, quem é que estamos a servir? Bom, estamos a servir Bottom of the Pyramid, os 85% da população na Colômbia que ganha um a dois salários mínimos. A grande maioria dessas pessoas, como todos nós, têm necessidade de financiamento, várias, a diferença é que, ao contrário de todos vocês, eles não têm um cartão de crédito, não têm um crédito rotativo na sua conta bancária e, portanto, têm dificuldades em aceder a capital. Muitas vezes precisam de buscar microcréditos, maior parte das vezes não passam no filtro de crédito de um microcrédito ou dos bancos comerciais na Colômbia, o que significa que estas pessoas terminam no que no Brasil chamam os agiotistas, na Colômbia chamam crédito gota-a-gota e que é um problema gigante na Colômbia, um problema que muitas das companhias querem resolver. A primeira coisa que nós fizemos foi lançar plataforma para solucionar este problema. O que é que nós fizemos? De outra forma permitir que os trabalhadores possam aceder ao seu salário à medida que trabalham. Portanto, trabalham, acumulam o seu salário durante a quinzena ou durante o mês, teriam de esperar ao final do mês para receber o salário, nós permitimos que qualquer dia do mês possam fazer adentamento de salário à sua conta bancária ou através do wallet utilizar para pagar os serviços que têm. Esse foi por onde começámos, pelo caminho fizemos a integração com a maior parte dos softwares de payroll, payroll softwares na Colômbia, garantindo a automatização de 100% dos processos com as companhias, o que nos permitiu também desenvolver a plataforma para outro tipo de serviços. Então, hoje em dia estamos a dar serviços também às empresas, por exemplo, dispersão de subsídios, que era caríssimo para as empresas fazer, nós conseguimos fazer mais rápido e mais barato que as empresas. Então, conseguimos aproveitar um gap de custos e deficiência para prover mais serviços para as empresas. E, por outro lado, dar também um portafólio de serviços para os empregados. Então, nós hoje permitimos não só que o empregado faça um adiantamento de salário, isso é um serviço que acho que na maior parte dos países já está disponível, nós damos a facilidade dele utilizar esse salário num portafólio de serviços, portanto, num marketplace de serviços variados. Por exemplo, os empregados podem pagar a sua conta de luz, que não tinham dinheiro para pagar, provavelmente a luz ia ser cortada, os empregados faziam adiantamento de salário, recebiam o dinheiro na sua conta bancária, pagavam um FII para poder retirar esse dinheiro da conta bancária e poder pagar a conta de luz. Nós hoje quebramos toda essa cadeia e isso é um dos exemplos onde damos mais flexibilidade e estamos, efetivamente, a reduzir custos para os empregados, mas também para os empregadores. Este é um pouco a visão, nós queremos ser este wallet de serviços, então hoje em dia os empregados já recebem muitas partes dos seus subsídios, etc, no wallet advance, têm a disponibilidade, é a maneira mais eficiente de aceder ao seu salário e de se financiarem, é a maneira mais econômica também e por isso queremos, obviamente, expandir este modelo de negócio. Vou-vos falar provavelmente da parte mais importante e porque é que nós temos tido êxito, porque é que estamos muito confiantes até agora, unit economics do nosso negócio, a cada adentramento de salário que o empregado faz na Colômbia com advance, nós cobramos mais ou menos um dólar e mais, seis mil pesos que estão aqui, seis mil pesos colombianos, um dólar e mais. Temos um ponto de comparação, isso é equivalente ao custo que uma pessoa tem na Colômbia para fazer um retiro, um saque do ATM, se vão no ATM que não é do seu banco, têm mais ou menos um custo equivalente. Se precisa fazer uma transferência bancária a outro banco, tem o mesmo custo. Então este custo é bastante económico para o trabalhador, é a comparação em termos de financiamento na Colômbia é quatro a cinco vezes mais cara, então de longe somos a melhor solução para os empregados trabalhadores na Colômbia para terem financiamento. E este tipo de custo, tendo em conta alguns, obviamente, custos operacionais que nós temos, permite-nos ter uma rentabilidade mensal superior a 4% sobre todas as transações que nós fazemos. Isso significa que com o leverage, este modelo de negócio tem uma rentabilidade sobre o capital próprio muito superior a 100% sobre o capital alocado. Este é o principal sobre o modelo de negócio base que nós temos, esta é, portanto, a medida principal, mas não inclui, obviamente, todos os fins adicionais que nós temos no nosso marketplace. Os serviços que temos no marketplace têm uma rentabilidade de 5 a 6%, desculpem, de 5 a 20%, dependendo dos serviços, que é, obviamente, adicional à rentabilidade que temos sobre o modelo base de adiantamento de salário. Este modelo, obviamente, dá-nos a confiança para poder crescer. O que queremos, a partir de agora, obviamente, é expandir o modelo de negócio e podemos tornar um player que seja significativamente grande. Aqui temos boas notícias. Desde o final do ano passado, nós triplicámos o volume do negócio e, com os novos contratos que estamos a assinar, esperamos, até ao final do ano, ser a maior plataforma de adiantamento de salário da América Latina e, obviamente, querer também expandir este modelo de negócio para outros países. Esta é a perspectiva, obviamente, estamos muito contentes, por isso, por este nível de crescimento, lançámos a Ronda de Capital, estamos com a nova Ronda de Capital a querer levantar entre 1 a 1.5 milhões de dólares para financiar o nosso balance sheet, não para financiar o nosso burn rate. Nós estamos numa linha de um bom progresso para break-even, então, queremos expandir e, obviamente, precisamos de expandir o nosso balance sheet para poder ter capital suficiente para adiantamento de salário. Esse é o objetivo, junto com o objetivo de lançar a plataforma noutros países dos nossos vizinhos, obviamente, para expandir este potencial. uma nota final obviamente ao BTG para o atual e ao programa Boost Labs, à ACE, toda a colaboração para nós é um privilégio poderia ser parte disto, obviamente, o que aprendemos, o que aprendemos também com todos os nossos colegas que estão aqui na fila da frente e muitas das ajudas específicas que nos deram, eu lembro das conversas que nós tivemos com o André, com o Marinho, sobre temas de branding, por exemplo, que nos ajudam, às vezes nos dão muitos saltos e evitam que se façam erros, obviamente, aprendendo toda essa experiência, então, um privilégio, um privilégio também de ser a primeira empresa fora do Brasil que está a participar do programa Boost Labs, então, super obrigado, Pedro, Fred, super obrigado, sim. Obrigado a todos. Perguntas, verdade? Obrigado. Obrigada. Eu reparei que existe, como desafio no seu histograma, uma relação quase de um para um entre onboarding e a adoção do cliente, então, eu queria entender um pouquinho se são aspectos operacionais, regulatórios, de know your customer onboarding, e se existe alguma possível parceria que minimizasse o OPEX para que você endereçasse esse desafio e pudesse acelerar o efetivo a captação do cliente. Obrigada. Obrigado, desculpa o seu nome. Kika. Obrigado, Kika. Kika, super importante a sua pergunta. Nós assinamos contratos com empresas que nos dão acesso a todo o seu portafólio de trabalhadores para nós podermos dar o portafólio de serviços que damos e podemos fazer adentramento de salário. Empresas pequenas, 500, 1.000, 2.000 empregados, nós ativamos um dia ao outro. Empresas grandes, como um grande contrato que estamos a assinar esta semana, 30.000 empregados, nós assinamos, começamos com um pequeno piloto, 500 empregados, mas fazemos integração com os sistemas próprios da companhia. esse é o gap. Obviamente, essa integração para nós é super importante, permite automatizar 100% dos processos com a companhia, ou seja, nós não somos uma dor de cabeça para eles, antes pelo contrário, e cria um switching cost muito grande. Então, isso é super importante para nós e para a companhia e esse é o tempo de implementação apenas com as grandes companhias. Agora, para reduzir isso, o que nós fizemos foi alianças com os principais softwares, payroll softwares da Colômbia, não é? Então, muitas companhias têm softwares próprios, como, por exemplo, um dos nossos grandes clientes Job & Talent, uma das maiores empresas de staffing temporal do mundo, tem sistemas próprios. Muitas outras empresas utilizam softwares comerciais de payroll. Então, nós fizemos alianças com eles, já fizemos integrações padrão para que, de um dia ao outro, podermos ativar a companhia com todo o seu portfólio de trabalhadores de maneira 100% automatizada. Isso aconteceu, por exemplo, com o Compass Group, um dos principais food services, em que assinámos e 30 dias depois ativámos 100% do portfólio do cliente. Perguntas? Obrigado pelo microfone. Acho que está faltando aqui. Tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo Viotti. Eu estou curioso para saber se você está expandindo para outros países da América Latina. Se você está só na Colômbia, qual que é a sua visão de roadmap e de expansão? Obrigado. Eduardo, obrigado. Sim, nós queremos expandir. Obviamente, a prioridade foi estabelecermos como player líder no mercado na Colômbia. Isso já está. Acho que queremos consolidar essa posição e aumentar o número de serviços que conseguimos lá dar. Queremos expandir e estamos em negociação com aliados locais. Isso é o principal passo para termos de expansão. Queremos vir para mercados grandes que já estão muito servidos, já têm muita concorrência, têm mecanismos alternativos. Provavelmente, não é o nosso passo, não é o passo a dar, mas tem muitos mercados tangenciais à Colômbia, onde estes modelos, os modelos de crédito existentes, têm uma diferença muito grande, até pelo custo que oferecem ao empregado. E esses são os mercados que estamos a ver, onde podemos ter maior expansão, onde podemos aproveitar o portafólio de clientes atual que temos para ter uma expansão e implementação mais rápida nesses mercados. Mas sim, queremos expandir. Valeu. Pedro, obrigado. Obrigado a todos. Eu que agradeço, João. Obrigado. Prazer, Zaster, vocês aqui no Bet9. Pessoal, segundo startup aqui, Agroforte, Felipe Dávila. Bem-vindo ao palco aí. Está contigo. Olá, pessoal. Prazer. Felipe Dávila, CEO da Agroforte. Bom, Agroforte é uma agrofintech de crédito, focada em pequenos e médios produtores rurais, dentro da cadeia de proteína animal. Produtor Rual, como o senhor Orvaldo Aymara, que eu gosto muito dessa imagem, que se me perguntar o que é Agroforte, é exatamente isso. Ele tomou 100 mil reais para comprar equipamento novo, melhorar a renda familiar, melhorar a produtividade, sem sair do aviário. Tudo pelo app. Então, uma experiência completamente nova para esse pequeno produtor. E por que o pequeno produtor? Porque ele é refém do modelo tradicional. Poucas alternativas, acesso limitado, recurso limitado, experiência analógica, tendo que ao banco, documento, cartório, método de avaliação, aldeira, o que dificulta muito, cria uma burocracia imensa. E como que a gente vai resolver isso? O primeiro passo é crédito, que é a principal dor desse pequeno produtor. E principalmente o crédito que vai melhorar a renda dele e melhorar a renda da família, que é o crédito para comprar equipamento, para custeio, comprar melhores insumos. Dentro da cadeia de proteína animal. E por que a cadeia de proteína animal? A gente chama de mercado não tão óbvio no Brasil, que a maioria das agfintechs estão nos grãos, mas é um mercado imenso. O Brasil é importantíssimo em frango, em suínos, em leite, um mercado de quase 70 bilhões em produção primária, mais de 350 mil produtores, prepondera pequenos produtores familiares e o potencial dentro da nossa modelagem de crédito de mais de 60 bilhões. É um mercado importantíssimo, muito desassistido. E esse produtor tem que passar hoje pela essa jornada dolorosa na busca de crédito. Esses 100 mil, 120 mil reais para comprar um equipamento e melhorar a renda familiar, ir ao banco, fila, análise de crédito muitas vezes manual, documentação, cartório, enfim, muitas vezes tomando 30, 60, 90 dias para conseguir aquele crédito. E como a gente vai fazer isso? Nosso modelo de negócio inovador. A gente faz parceria com a agroindústria, a cooperativa ou a integradora de frango. Por que parceria? Três pilares importantíssimos. Primeiro, a gente tem acesso aos dados históricos desse produtor, que é riquíssimo. Esse produtor, toda vez que entrega um lote, tem uma série de QPIs, seja de frango, de leite, de suco, de QPIs, de volumetria, de renda, que nunca é usado para nada. Quando a gente faz a parceria, a gente traz para dentro, usa esses dados, modela o crédito com o algoritmo próprio para cada setor e pré-aprova uma linha customizada para cada produtor. A gente criou toda a infra de gestão de crédito, de liberação de recursos, de fluxo de liquidação. Esse produtor, a interface é um aplicativo, ele está pré-aprovado porque faz parte do ecossistema. A gente consegue chegar nesse produtor de uma forma muito mais inteligente, com custos de aquisição muito menor, consegue tracionar de uma forma muito mais fácil. Ele baixa o aplicativo, faz um onboarding em menos de 10 minutos, quando põe o CPF reconhece o produtor e está lá o limite pré-aprovado, assina tudo digitalmente, escolhe a linha, depois eu mostro um pouco as linhas que a gente faz, assina em 24 horas o dinheiro ou está na conta ou o equipamento está pago. Ele continua entregando a produção para essa cooperativa e a cooperativa retém o crédito para a Agroforte. É um consignado. é um modelo muito coeso, é como se fosse montar um banco dentro de cada ecossistema, com uso de informação, com análise do comportamento do produtor e a retenção ali da PMT. E isso, a gente consegue transformar os 60 dias do produtor nisso, em 10 minutos ali no ambiente 100% digital e 24 horas para a liberação do recurso. Uma experiência completamente nova para esse pequeno produtor. nosso time, time muito forte, complementar, com background em diversos setores, agro, financeiro, em crédito. E nossas linhas de impacto, a gente chama de linha de impacto, porque efetivamente a gente está impactando a vida desse pequeno produtor. São linhas mais longas, nossa linha core é a linha de compra de equipamentos, de CAPEX, de kit médio perto de 100 mil, até 24 meses para ele pagar, casado sempre a realidade do produtor, ao fluxo de caixa do produtor. Linha para compra de animais, de novilha, produtor de leite, linha para insumo, linha para custeio. As duas primeiras a gente paga diretamente o fornecedor do equipamento para garantir a finalidade, garantir que o produtor esteja usando o crédito para impactar a cadeia, que é importantíssimo. Então, um portfólio de linhas é importante. Hoje, como eu mencionei, o Unicag Fintech operando nessas cadeias de proteína, esse mercado é imenso, com uma experiência inovadora por meio de um aplicativo para esse produtor, esse é o grande diferencial. Um pouco dos números, tese validada, a gente começou a operar a MVP com duas parcerias o ano passado, uma parceria em aves e uma de leite. Hoje, a gente está com 206 contratos, 28% de recorrência, o que é um número importante para uma startup nova, que é o produtor que está voltando para tomar crédito, quase 11 milhões em valor liquidado, o ticket médio 52, mostra que é um produtor pequeno também, que necessita, um produtor familiar, mas a tendência é aumentar esse ticket médio, ainda de influência a zero por conta desse modelo coeso de negócio que a gente montou, mas com potencial imenso, a gente fechou, hoje está com 12 parcerias entre cooperativas e integradoras, mais de 6 mil produtores na base com crédito pré-aprovado, a qualquer momento pode abaixar o aplicativo e tomar crédito, e o potencial de crédito de 500 milhões só na nossa modelagem, obviamente conversando com as grandes do setor para trazer esses 6 mil para 20, 30 mil produtores, e com isso trazendo todo esse benefício de crédito de impacto para incrementar a renda desse produtor familiar num ambiente 100% digital, sem burocracia, sem necessidade de aval, de garantia, dar ao aviário em garantia com agilidade e a facilidade empoderando o produtor, trazendo o banco para dentro da fazenda ou do aviário desse produtor. E o nosso roadmap não para aí, a gente começa com crédito dentro de proteína animal, passa para linhas de ESG, por exemplo, financiamento de painel solares, são linhas um pouco mais longas, mas que faz todo sentido para um aviário que roda em energia intensa, marketplace, por que não o produtor poder escolher o equipamento sem sair da fazenda e já financiar com uma linha Agroforte, faz todo sentido, já que a gente tem parceria com os fornecedores de equipamento que a gente já triangula e já paga, estudo em outras culturas também com pequenos produtores que fazem parte do ambiente de cooperativa, como é o caso do café, do hortifruti, mandioca, cacau, e entrando depois numa fase 2 no ambiente para o produtor receber o lote numa conta digital e serviços agregados, aí fazendo a bancarização desse produtor ou a inclusão financeira como a gente chama. É isso, um pouco das parcerias que a gente tem, dos nossos investidores CID, e agradecendo esse programa espetacular, o Fred, o Pedro, o contato, abriu o contato, a mentoria para a gente e a todos vocês aí. Obrigado. pessoal, partindo para a terceira startup de hoje, Fintech Alicredito, Bruno, por favor, bem-vindo aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Pedro, pela intro, obrigado, Fred, pelo evento aqui, é um prazer estar aqui com todos vocês, eu sou o Bruno Rei, sou o CEO e fundador da Ali. Quando a gente começou o Bet, o nome era Ali Crédito, agora vocês estão vendo o novo branding é Ali. a palavra crédito é o que a gente faz, mas o marketing deu uma olhada e falou o seguinte, eu acho que vale a pena você mostrar que a função primordial da companhia era estar ali ao lado do cliente, então faz muito sentido, a gente começou com um logo, terminou com outro, não é um problema de impressão, então é só para nivelar aqui. O que nós fazemos? Nós damos crédito consignado para funcionários de empresas, só que a gente foca numa maneira muito diferente, e aí você olha crédito consignado, é um setor que foi aberto em 2003, o primeiro mandato do governo Lula, eles criaram a linha de crédito consignado, muito usado por servidor público federal, aposentado e pensionista, mas no setor privado ele é muito diferente do setor público, ainda representa muito pouco, e ainda é considerado um dinheiro barato, a gente faz isso bem diferente. O que a gente faz aqui é, eu dou uma linha de crédito focada em reduzir as dívidas dos funcionários, então o que a gente foca é conectar uma coisa que o consignado é uma linha de crédito eficiente, boa para a pessoa física, mas torná-la boa para o lado empresarial é a primeira vez, isso a gente vê isso nos mais de 250 mil funcionários de empresas que a gente atende e esse é um número que a gente cresce em média 15% por mês justamente por causa disso, é bem diferente, então a primeira coisa é nós nascemos para resolver um problema que é muito normal e a gente vê no dia a dia, o brasileiro não tem educação financeira, não tem planejamento para poder planejar e executar, e isso gera uma bola de neve impagável que necessariamente tem uma causa principal que é a maneira como as pessoas desenvolvem a carreira profissional delas, mas na hora que a gente mede o resultado, o resultado não é basicamente cíclico, é infelizmente um resultado estrutural do país, hoje nós temos 71% das pessoas em formação pública oficial dado do IBGE, do Banco Central e da Confederação Nacional do Comércio que lança uma campanha periódica, normalmente a cada três meses eles lançam uma atualização que fala do nível de endividamento das pessoas e nós temos hoje 70% das pessoas que estão endividadas e em torno ali de 66% das famílias estão negativadas, então dois de cada três famílias do Brasil estão com conta atrasada, estão com restrição de crédito e estão criando uma bola de neve que se torna impagável. Só que a coisa mais interessante é desse 71%, 61% não tem nem 500 reais na poupança, então literalmente essas pessoas não têm nenhuma reserva de emergência e esse negócio cria uma forma de endividamento que a pessoa não consegue sair. O que a gente foca é nós damos uma linha de crédito nossa, que o funding vem de fundos de crédito, então são fundos de FDICs, e que necessariamente é um funding eficiente para o tipo de operação que nós fazemos, mas eu foco em uma coisa diferente, nós damos o nosso limite de crédito com um aplicativo que troca automaticamente a dívida da pessoa, então a nossa primeira oferta para o cliente não é dinheiro barato rápido, isso tem que ter, isso tem, quando o cliente precisa, se ele entra no McDonald's, aqui eu sei que não é o assunto, mas se ele entra no McDonald's e pede um sanduíche, não adianta chegar lá e falar outra coisa, tem que atender o cliente de acordo com a necessidade dele, só que a maior parte dos nossos clientes, ele vem precisando de dinheiro de emergência, mas eu consigo ajudar a endividar para o salário dele valer mais no mês seguinte, vocês vão ver daqui a pouco como funciona, então o que a nossa oferta é aumentar a capacidade de economia de uma pessoa, o que crédito consignado ele não é normalmente usado para, e aí tem um ponto importante, se você comparar a mesma pessoa no mesmo banco financeiro, pedindo o mesmo valor de crédito, no mesmo prazo, a equação que parece que é tudo igual, o resultado é muito diferente, a pessoa aperta o botão errado e ela cai de uma dívida que ela consegue honrar a uma dívida que necessariamente ela vai criar uma bola de neve, nossa economia média ela é de 38% de troca de dívida, então eu uso o limite de crédito com o nosso aplicativo para poder trocar uma dívida com a economia média de 38%, só que isso pega todos os brasileiros que tomam em média crédito clean entre 59 e 60 bilhões de reais todo mês, então isso não é não é de acordo com a mudança do ciclo econômico, claro que o DI alto como está, a inflação alta como está, fica parecendo que mudou comportamento, mas infelizmente não, esse número continua muito estável nos últimos três anos, o que a gente faz? Eu economizo em média um salário para cada funcionário de empresa nossa no panorama de seis meses a nove meses e eu já economizei 61 milhões de reais que dá uma quantidade de salários suficiente para comprar quase um raio de 10 quilômetros na cidade de São Paulo, mas o mais importante é o seguinte, o modelo de negócio é feito para escalar de uma maneira eficiente, então eu não faço isso basicamente aumentando o risco do AUM da carteira, eu não estou concentrando risco, a lógica não é concentração de risco, nós economizamos em torno de 38% em média, o foco é redução de dívida, mas eu estou integrado em sistemas de folha de pagamento, então a distribuição é muito eficiente, eu estou integrado em sistemas de folha de pagamento que representam aproximadamente 19 milhões de funcionários de empresas, e a gente consegue fazer isso de uma maneira recorrente, então a oferta que a gente tem ela é boa, não apenas para o funcionário da empresa, mas é boa para a empresa, e aí como eu faço isso? O funcionário da empresa, quando ele tem uma necessidade, ele faz um cadastro com a gente, ele acessa um aplicativo que é o economizômetro, o aplicativo identifica a dívida, recomenda para ele, ele tem dois botões para escolher, paga mais rápido ou paga no mesmo prazo, mas com a parcela mais baixa, quando ele vê a economia e aperta o botão, quem liquida a operação sou eu, o dinheiro não passa na mão dele e dinheiro na mão é vendaval, ele não vai gastar duas vezes, eu garanto a economia, isso vira um salário de economia no bolso dele depois de seis a nove meses, porque ele usa de maneira recorrente, em média, três vezes ao ano, e esse número vai crescendo porque o objetivo é tornar uma linha de crédito recorrente e eficiente, só que cada vez que o economizômetro funciona, a empresa ganha, porque eu mostro para ela a economia que eu estou dando de salário no bolso do funcionário dela, então eu sou um aumento de salário sem a empresa gastar, e não é demagogia, tem empresa de 30 mil funcionários, tem empresa de 300 funcionários, o objetivo é claramente a gente tornar uma linha eficiente para vários perfis, por isso a distribuição é muito importante através das integrações, o foco é aumentar a frequência do uso, então entra como meio de pagamento consignado agora no segundo semestre, e essa linha permitiu a mesma lógica de aquisição de cliente, a mesma forma de recorrência permitiu a gente entrar no negócio de financiamento de geradores solares com um dos top três distribuidores nacional, que fatura mais de dois bi ano, que é a Ecore, e que necessariamente o negócio é levar o economizômetro para a redução de gasto de energia elétrica para pessoas e empresas, e isso é uma lógica de eu permitir que a pessoa pague o financiamento durante um tempo e pelo menos 15 anos depois ela tem energia gratuita. A aceleração do negócio nesse ano e é um ponto importante, então o Boost Lab foi um programa muito interessante porque eu entendi o que é um programa de potencialização que o Fred comentou no início do Bete, lá no início do semestre depois de participar, é impressionante as mentorias e o nível de network que a gente cria, isso foi muito interessante, quando eu achei que eu sabia algumas coisas, a gente entra nas mentorias e de verdade é cabeça para baixo, a ideia na hora que termina é uma mentoria, muito interessante, tem uns casos interessantes, virei fã do André lá do, da Movilha e do iFood depois de uma conversa, virei fã do Pedro na hora que a gente teve uma conversa, aquelas conversas que literalmente você tem alguns fundamentos fortes e ele coloca seu foco em outro lugar, aquela capacidade de zoom out, que eu acho que o Eric comentou aqui, foi um negócio super importante, era muito impressionante os mentores, isso era muito importante, parceria de negócio, tem pelo menos duas empresas aqui que nós basicamente conhecemos no programa e já estamos trabalhando para operar juntos, então é um potencial de negócio grande e a rede de negócio e o potencial investimento, funding para operação, nós temos uma necessidade de funding para continuar crescendo, então tudo isso é muito importante aqui. Vale a pena destacar que é uma empresa com cabeça de produtizar, então não é uma empresa com cabeça de crescer a qualquer modo, a empresa tem três anos, um dos meus sócios está aqui, o João Ribas, e as pessoas da empresa têm uma característica de cabeça de produtizar para poder o negócio crescer de maneira sustentável, tá? E vamos atingir um milhão de clientes no ano que vem, essa é uma meta muito importante da companhia e estamos seguros dela, estamos discutindo entre qual trimestre, mas é claro que a gente vai chegar nisso, tá bom? Obrigado. Vamos lá, desafio falar em sete minutos aqui, então a velocidade estava em 2.0, mas espero ter falado claramente. Dúvidas? Pergunta ali. Quer fazer a pergunta e eu repito aqui para ficar? Tá, Michael, né? Michael fez uma pergunta como o perfil de educação impacta no negócio e como está modelado também no negócio, as duas coisas, como afeta o cliente e como impacta o negócio. É uma ótima pergunta e eu não tenho resposta, mas eu fico olhando a pergunta todo dia e eu espero poder dar uma resposta mais conclusiva daqui a alguns meses. Coisa interessante, eu tenho ticket médio, por exemplo, o Eric é, e o prazer revê-lo, você foi meu conselheiro na NEO, então, prazer revê-lo. por exemplo, a média do crédito consignado no mercado é um ticket médio de 4 mil reais. Nossa média, ela é um pouco maior, em 4,800, não muito diferente, mas tem uma coisa interessante, eu tenho clientes que tem ticket com a gente de 100 mil reais e são executivos de companhia, que necessariamente ele perdeu a mão no cartão de crédito e aí aquele negócio se torna impagável e aí eu consigo ajudar esse e ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa que pega um ticket de 2 mil reais. A questão é, a recorrência permite que mude essa definição. Então, a correlação de necessidade de educação financeira ou estabilidade no emprego com a operação, ela é natural no setor, a gente trabalha pra quebrar isso. Então, eu trabalho pra que a recorrência possa ajudar quem perdeu a mão e tem um salário de classe A no IBGE e ele perdeu a mão e eu consigo ajudá-lo e tornar esse negócio recorrente eu substituo o cheque especial dele, por exemplo, ou eu consigo resolver o problema de uma pessoa que ela tá negativada e a saída dela, com todo respeito, mas é uma crefisa da vida. Eu consigo resolver as duas coisas. Então, eu não consigo correlacionar ainda, temos um foco muito grande nisso, estamos olhando muito a questão de sinistralidade, impacto dessa redução de endividamento, por isso que daqui a alguns meses eu vou ter a resposta. Pergunta 2 aqui. Quer refazer? Eu falo aqui só pra ficar registrado. Pode ser? Tá. Não sei o que, não sei o que. Vamos lá. Não sou o que? Não sei o que está aqui. Não, não sei o que está ali. Não sei o que está ali. E agora, Ótimo, esqueci só o seu nome. Felipe. Felipe da PEC fez uma pergunta de uma empresa investida dele, tem uma necessidade de participação da empresa no negócio ou na carteira de crédito, acho que é isso, certo? Ou alguma remuneração de volta e usar capital da empresa? Uma pergunta boa, das centenas de empresas que a gente tem, tem uma que eu dou alguma remuneração de volta, uma, é uma empresa relevante, marca forte, mas é por causa de um processo que vinha, ela tinha a relação com bancos que compravam folha, ela manteve, inclusive ela chegou agora na renovação e falou que ia tirar. Por quê? Porque a cabeça do setor é dinheiro barato, e o que a gente faz é diferente. Então esgota muito por causa da lógica de parecer assim, se é dinheiro barato, você vai esfolar meu funcionário, então eu quero um pedaço do que sobra lá no ralador. A gente faz diferente. Então a gente, basicamente, não é que eu não vejo isso, mas a gente tem uma oferta que é diferente justamente para evitar esse tipo de questão. O capital de empresa para poder participar, aí é mais complexo ainda. Talvez vocês consigam a resposta, tem muitas pessoas aqui de estruturação de capital. Eu acho que a primeira ideia é falar que eu vou colocar dinheiro no FDIC é excelente. Até eu quero descobrir que a carência é de muitos anos. Então ele quer surfar numa possibilidade de um over-CD ilegal, mas ele está achando que ele vai ter liquidez de caixa eletrônico. E aí a ideia não continua conversando. Faz sentido, mas aí é um negócio de capital estruturado. Por isso que eu estou comentando, eu não tenho a resposta, não é minha área de especialidade. Minha área de especialidade é reduzir endividamento, ótima carteira de crédito, que cresce 15% ao mês, e que dá um resultado de recorrência. A estruturação do capital não é minha área, mas eu já vi várias conversas conversarem, e nenhuma foi adiante, porque na segunda página tem a questão da carência, que aí o cara vai falar, vou deixar capital alocado durante muitos e muitos anos, então é melhor eu voltar aqui o meu core business. Mas não sei se é essa a resposta, só comentário pessoal, tá bom? Obrigado, gente. Pessoal, tem uma letra ruim para eu dar para vocês agora, a gente está saindo da letra A e vai para a letra B. Vamos até a Z, a quinta tensão. Brincadeira, termina a M, tá? Temos quatro startups agora. Espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica, tá? E por falar em gostando, o Jorge aqui gostou tanto, Bom Filho, a Casa Torna, que é a segunda vez que ele passa pelo Boost Lab, ele passou lá atrás pela Zen e agora pela B-Hub. Jorge, bem-vindo. Obrigado, Pedrão. Bom, obrigado demais, Pedro, Fred. Está contando o tempo no ano dos sete minutos, né? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Bom, meu nome é Jorge, eu sou fundador e CEO da B-Hub. Como vocês podem ver, esse personagem aqui que a gente tem, conversa muito com o que o Eric estava comentando na apresentação dele. Então, a gente também é apaixonado por empreendedores e por empreendedorismo, então, essa é a nossa terceira jornada com empreendedor. E a nossa posição é de ser uma espécie de janitor from the future, né? Então, a gente é o zelador do futuro. Assim, eu nunca conheci nenhum empreendedor, fora a gente, que quis empreender para tocar o chamado back-office, né? Back-office é sempre aquele patinho feio, né? Todo mundo quer... Ah, o meu sonho é ter um restaurante bacana, é ter um site, um e-commerce legal de moda. Ninguém, né, pensa ali, pô, vou tocar o meu conto a pagar, vou tocar com um dos problemas que a gente estava falando aqui, a folha de pagamentos, às vezes, né? Ou na grande maioria das vezes, costuma ser o pior dia da vida de qualquer empreendedor no mês, né? Aquele dia que você fica, nossa, vai vir de novo, e aí eu vou consumir inúmeras horas lá imputando os dados. E a mesma coisa é o relacionamento contador. Contador fica sempre correndo, né? Atrás do prejuízo, falando, ah, eu preciso de ter acesso à informação, aos recibos de pagamento, aos nossos fiscais. Então, assim, a verdade é que, assim, é uma confusão, né? É uma bagunça, né? O back-office das empresas, e isso costuma ser, né? Isso não é a gente que fala, uma das principais razões de mortalidade, não só de startups, mas de pequenas e médias empresas como um todo. A nossa, a solução que a gente viu para essa questão é o que a gente chamou de gestão por assinatura, ou back-office as a service. O que é isso? Então, ao invés do empreendedor gastar tempo e dinheiro focando em atividades que não são o core, ou interagindo com cinco sistemas diferentes, ou três provedores, com um contador, um sistema de rodar folha, ter o financeiro interno. Não, você pode terceirizar isso, tudo para um único parceiro, usando uma única interface, que é o Hub do Empreendedor, que a gente tem um aplicativo mobile, e a gente também tem uma versão web, e com essa única plataforma, esse único parceiro, você resolve todas as suas dores, né? Dessa parte financeira e administrativa do seu negócio. Em outras palavras, contos a pagar, contos a receber, DP, contabilidade, tudo com o único parceiro que você confia, e por um preço bastante módico, que a gente vai falar daqui a pouco. Quando a gente pensa no tamanho do mercado, hoje, se a gente olhar no Google, o número um de pesquisas, não somente no Brasil, mas no mundo, é emprego. E quando a gente olha no Brasil, o segundo maior é como é que eu faço para abrir o meu negócio. Então, a gente acredita que essa é uma tendência que cada vez vai crescer mais, mas se a gente olhar somente hoje, o tamanho de mercado, o serviceable addressable market no Brasil, é um mercado de mais de 10 bilhões de dólares. Isso não é a gente que fala, isso são dados de mercado, com o que é gasto, com prestadores de serviços terceirizados para contabilidade, consultoria fiscal, terceirização de folha, e outros tipos de atividades semelhantes. E quando a gente olha para um mercado latã, a gente vê que o universo de expansão é maior ainda, porque quando a gente olha cenário de RP, por exemplo, no Brasil a gente tem Conta Azul, que é um grande player, a gente tem Omie, tem Nibu, tem outros players aí de bastante relevância, Tots, quando a gente olha para fora do Brasil, o único player relevante de RP fora, Intuit e NetSuit, é basicamente a Nubox, que só tem no Chile. O sistema é muito mais simples, é o sistema fiscal, e assim, a questão de foco e trabalho é a mesma. Então, a gente já tem hoje 11 clientes mexicanos, dois da Colômbia, que usam a nossa plataforma para operarem no Brasil, e a gente acha que em algum momento a gente vai começar essa expansão latã. E aqui, quanto que custa esse serviço que economiza tanto tempo e esforço para os nossos clientes, e a gente gera uma economia, a gente custa em média R$ 1.800, e a gente gera uma economia comparativa de 13,88 vezes com relação a custos equivalentes. Qual que é esse custo equivalente? Basicamente, você tem um departamento financeiro interno, mais o contador, que é obrigatório por lei a defender do seu regime fiscal, e, além disso, você tem os custos laborais, os sistemas terceiros. Então, é uma economia bastante relevante que a gente tem propiciado aos nossos clientes. Isso tem contribuído para um fator que a gente começa a enxergar, que é empresas muito maiores do que a gente estava esperando, começam a vir atrás da B-Hub para usar os nossos pacotes de serviços de gestão para assinatura. A gente tem um approach bastante diferente de outras soluções existentes no mercado. Então, quando você pensa em consultores ou empresas especializadas nessa parte de gestão financeira, uma consultoria tributária, etc., são serviços com altíssimo valor agregado. Quando você pensa em RPs, você ainda precisa de alguém para operá-los, seja um departamento interno, seja um contador terceiro. E quando você pensa nesses serviços mais especializados, voltados para pequenas empresas ou startups, você tem um problema de escalabilidade. Então, a B-Hub, a gente é uma empresa de tecnologia, que a gente presta serviço de back-office, e, ao ser uma empresa de tecnologia, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais escalável, utilizando tecnologia que evita erros humanos que acontecem em tarefas repetitivas, e a gente também consegue cobrar um valor que cabe no bolso dos nossos clientes. nosso modelo de negócio, ele tem basicamente três fontes de receita, a gente tem um valor de assinatura, que tem um custo médio de cerca de 300, 320 dólares, esses 1.700 reais, a gente tem add-on fees, então, vou precisar de uma alteração contratual, de uma atualização cadastral perante a receita, a gente cobra um add-on, que é um transaction fees, e a gente tem um arranjo de pagamento, inclusive, a gente agora está plugando aqui com o BTG, com o Bank as a Service aqui, que é uma experiência que realmente muda o jogo do que é o contos a pagar e contos a receber dos nossos clientes. Isso porque, quando você pensa em contos a pagar, você tem que, ah, vou subir no drive, vou fazer um processo altamente complexo para eu pagar meus fornecedores, pagar a folha, etc., e para a gente, basicamente, o cliente manda um forward, seja por e-mail, WhatsApp, ou usando o Hub do Empreendedor, e, a partir dali, o sistema já lê a nota fiscal, lê, se for um Excel com os dados ali da folha, já lê aquilo, processa, e já manda um boleto Pix para o cliente, para ele pagar, a gente opera o float, daí, a dois, a cinco dias, a gente processa o pagamento na outra ponta. Então, assim, é como se você tivesse alguém treinado na sua empresa, você só precisasse mandar um forward ali, nem explicar o que era o assunto, que a gente vai processar, categorizar, você ainda vai ver real-time, no Hub do Empreendedor, que é um Financial KPIs dashboard, que tem todos esses dados e te ajudam a ter uma gestão melhor do seu negócio. E, bom, tudo isso é possível com clientes felizes, a gente tem feedbacks aí muito bacanas dos nossos clientes, porque, realmente, assim, a gente melhora significativamente a experiência deles ao lidar com o seu back-office. A gente tem alguns relatos, né, o Yuri aqui da Latitude, que é um cliente muito querido para a gente, ele falava para mim, cara, eu tinha vontade de me matar fazendo o back-office da empresa, pô, até eu conhecer a B-Hub. E, assim, esse é o tipo de experiência que a gente quer dar. Então, da mesma forma como o 99 fez com mobilidade, a gente quer que as pessoas não precisem mais ter essa dor de cabeça de pegar o carro, dirigir, não poder trabalhar no meio do percurso, depois procurar um estacionamento, etc. Não, você só clica no app, vê lá, pede o seu carro para onde você está indo, você nem pensa como você vai chegar lá. A gente quer levar esse mesmo tipo de experiência para as pessoas focarem na sua paixão, no que é que importa no seu negócio. E esquecer do back-office. E aí, a gente tem o nível nosso de customer satisfaction e o nosso churn bastante baixo. E aí, parte do mérito é também que a gente tem um altíssimo custo de mudança, o switching cost. Isso tem nos permitido crescer de maneira bastante robusta e com um caque baixo. A gente tem, esses aqui são dados de MRR, número de clientes, e também, esse mesmo crescimento a gente vê em termos das operações que a gente processa. Então, o número de pagamentos, o volume de pagamentos e o número de empregados que a gente administra com a nossa solução vem crescendo constantemente, mês a mês, mais de 20%, 30% ao mês. E o Boost Lab é um parceiro muito relevante para a gente, não só pelo networking, todos esses pontos que a gente mencionou aqui, mas também o BTG tem uma solução que é líder de mercado hoje em termos de Banking as a Service e para as empresas membros do Boost Lab, ela é super interessante porque ele isenta de setup cost e do minimum payment que aí melhora ainda significativamente a nossa margem, sobretudo quando a gente ainda está começando a escalar o nosso produto. Então, isso foi super bacana e tem sido um dos drivers nossos de crescimento. A gente também aplica, dentro do Seven Powers também a ideia aqui de economia de escala. Então, conforme ao usar a nossa esteira de pagamentos, quão maior é o volume de transações dentro da nossa esteira, mais barato fica o FII e isso tem sido possibilitado por essa parceria. Então, a gente é muito grato por isso. Esse é o Tim. Então, eu sou fundador e CEO. Essa é a nossa terceira empresa. Puxamos muito carroça, bateu muito cabeça, erramos muito para aprender até aqui. e dessa vez, eu acho que a gente acertou na veia e estão muito mais experientes para tocar esse negócio. A gente tem um dos melhores CTOs do Brasil, o Marcelo Leal, que é um profissional de tecnologia extremamente experiente, trabalhou com o Senior Engineer Manager na Amazon, também no Nubank, numa empresa chamada Get Your Guide também, que é uma das empresas benchmark dessa parte de turismo na Alemanha e também foi CTO de uma empresa do grupo Rocket. O Fernando também é um cara brilhante, prato da casa aqui, BTG Alumni e também foi Head de FP&A Invest Relations na Agen, na Holanda. Antes disso, também foi Head de FP&A na Heineken e também foi Senior Manager na UI, também foi Senior Analyst aqui no BTG, Deloitte. Também temos a Vanessa, que é a nossa cofundadora e CLO, que é uma empreendedora também serial e advogada em grandes escritórios, participou da construção da prática de VC no Lioacanto, que virou o BZCP. O Arthur, que é a nossa CMO, que também estava comigo na empresa anterior, foi para o RAP conosco, que é um cara brilhante. E temos a Rebeca, que é uma CIDRO também incrível, que é muito estratégico para a gente, que um dos próximos produtos que a gente vai anonçar é o RH e a Service com uma parte não só de DP, mas com um viés um pouco mais estratégico de gestão de benefícios, seguros, entre outros. Nós temos World Class Investors, um deles é a Monaxx, que a gente tem muito orgulho e acompanha esse desenvolvimento nosso. Temos também a Valor, a QED, que é um dos principais fundos de fintechs, DST Global, Edusofilia, que é um fundo que não aparece muito, mas veio a partir do DST, o Ian Osborne, e tem investido aí, é um principal fundo de investimento em fintechs da Europa e agora também está na América Latina. Nós somos os primeiros em investimento deles na América Latina. Também temos a Dishan, Picos, Clock Tower, Latitude, Norte e alguns dos empreendedores mais incríveis que a gente tem no nosso sistema e que criaram unicórnios. E, bom, essa é a B-Hub e a gente gosta de pensar que estamos numa posição muito estratégica, sobretudo considerando o momento atual que a gente está vivendo, o momento que a gente precisa focar no core, economizar tempo e dinheiro com coisas que não sejam o nosso core e por a gente ter esse volume de dados muito grande, esse volume de tarefas que a gente assume dos nossos clientes, a gente se torna quase que o embedded process deles e isso nos deixa não só uma oportunidade de distribuir outros serviços e continuar a nossa expansão, como também para a gente ofertar cada vez melhores soluções e, sobretudo, estender o nosso lifetime value, nosso relacionamento, melhorando a vida financeira dos nossos clientes. Bom, obrigado, pessoal. É isso. tem um ali, pode falar. É uma pergunta bem interessante. Então, basicamente, a gente tem um seguro de D&O e parte dos mercados em que a gente atua são mercados regulados. Então, a estrutura da B-Hub, ela tem uma parte que é uma empresa de tecnologia e serviços, que ela faz toda a parte que não é regulada sobre estudo, essa parte de esteira de pagamentos é um core financeiro muito forte. A gente, inclusive, acabou de lançar o primeiro BFM do Brasil, que é uma espécie de guia-bolsa das empresas. Isso é gratuito. É uma fonte importante, inclusive, para a atração de clientes. Então, você tem ali acesso a todas as suas informações financeiras real-time da sua empresa e ainda tem visão de runway, burn rate, etc. Então, essa parte toda está na tecnologia e tem serviços regulados. Quais são eles? De uma parte é o escritório de contabilidade, que aí eu e o Fernando e o Rico que estavam aqui, nós somos personally liable por isso, por o eventual erro ali dessa contabilização e também da outra parte jurídica. A mesma coisa, a gente também tem um escritório de advocacia para que a gente preste essa parte para legal. Então, esse liability está mais nas pessoas físicas e a gente tem um seguro que protege esse tipo de erro, mas assim, a gente gosta de pensar que a gente faz um bom trabalho porque a gente usa tecnologia. Então, a gente consegue a partir dessas automações que vão desde a parte financeira, que evitam esse trabalho de a gente correr atrás desses gaps, quanto também evitando erros por tarefas repetitivas feitas por humanos. Obrigado. Valeu, gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Iglar, eu sou senhor e cofundador da DIO. Queria agradecer aí, Fred, Pedro, Pedro, time Ace, time BTG pela essa grande oportunidade aqui de compartilhar e aprender muito com toda a experiência do BTG e da Ace. A DIO, nós somos uma plataforma de aprendizagem contínua em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais, onde nós conectamos os principais talentos da nossa comunidade com empresas que estão em busca de contratação de talentos de tecnologia em escala. Basicamente, a gente cria para as empresas um fluxo contínuo de talentos e, ao mesmo tempo, a gente cria uma experiência de aprendizagem contínua para novos talentos que estão entrando no mercado e talentos que já estão com larga experiência dentro do mercado de tecnologia. A nossa comunidade hoje, que é o nosso principal ativo, são mais de 900 mil talentos, crescendo 15% por quarta, onde desses 900 mil, 60% são novos talentos, pessoas que querem entrar no mercado de tecnologia. Então, hoje, a gente alcança mais de 1.500 campos educacionais, FATECs, ETECs, institutos federais, programas do governo do estado de São Paulo, Bahia. No Maranhão, nós nos tornamos matéria eletiva dentro do ensino técnico e a gente vem avançando com programas de grande impacto social para incluir novas pessoas no mercado de tecnologia. Ao mesmo tempo, 40% dos 900 mil são pessoas que já estão no mercado de tecnologia e potencializam a comunidade a crescer mais, representando mais de 70 mil empresas, muitas delas que eu vi aqui nos logos que o Eric compartilhou, estudam na DIY, buscando também oportunidades para crescer. a nossa relação de KKLTV é de 5x, em 21 nós fechamos 72% de gross margin, nós temos 3.500 experiências educacionais dentro de 90% do que o mercado precisa, então Java, .NET, AWS, Azure, Docker, nas principais stacks de tecnologia já construídas e a gente reaproveita isso no nosso modelo educacional com 76% de conclusão, a gente cresceu 4.8x em 21, nosso ano de fundação foi 2018 em dezembro e esse ano nós estamos crescendo 2x e a gente tem uma cultura muito focada em product lead growth com um time de um pouco mais de 100 pessoas liderando essa transformação social e a gente tem uma taxa de sucesso de 98% a cada 100 candidatos que as empresas contratam com a DIY, 98% continuam mais de 90 dias dentro da empresa a gente tem um time aí que conhece muito sobre recrutamento e seleção de talentos eu trabalho há 25 anos passei pela HP por grandes empresas aí na Europa e nos Estados Unidos estou na minha quinta startup e o Gustavo é o CTO também com uma grande experiência em tecnologia e o Pablo como CEO a gente viveu a nossa vida inteira em formação recrutamento desenvolvimento de talentos e tecnologia nos últimos 25 anos e a gente tem um grande time aí de investidores e advisors que estão ajudando a gente a construir a DIY então desde o primeiro dia a gente vê a DIY como uma grande oportunidade global ela não trata só um desafio local ela trata um desafio global então a gente fez uma aceleração com a Deventure City passamos aí junto com o Felipe o Borges o Gabriel na nossa fase CID com a Domo vindo agora a Grafene Ventures que é investidor no Vale do Silício trazendo aí mais experiência para essa nossa aceleração o desafio da ausência de talentos é um desafio global não é só a falta de novos talentos mas as empresas estão sofrendo muito com o turnover uma pessoa de tecnologia ela troca de empresa cada um ano e meio ela está transformando aí a sua oportunidade do mercado de tecnologia levando as empresas a ter 27% de turnover são mais de 250 linguagens de programação não há mais como só uma faculdade conseguir dotar todos os conhecimentos e formar os talentos que vão revolucionar o mercado de trabalho e as empresas de tecnologia nos próximos anos então isso vem acumulando aí uma grande oportunidade e ausência no mercado e aí só falando nesse crescimento só na área de desenvolvimento de software até 2030 o mundo vai precisar de 25 milhões de novos talentos desculpa de 45 milhões de novos talentos e ele é um mercado de 43 bilhões quando a gente considera o crescimento o ticket médio de alocação de recurso e a taxa do turnover basicamente a nossa solução nós somos uma plataforma online onde nós criamos bootcamps em escala para grandes empresas então um exemplo de um bootcamp o do Santander que a gente executou recentemente foram mais de 50 mil inscritos que passaram por esse bootcamp para 50 vagas a gente fez um agora para Portugal para Volkswagen mais de mil inscritos para 20 vagas então é um volume altíssimo que a gente processa em termos dos nossos bootcamps online a gente tem essa comunidade onde as pessoas interagem e elas continuam ativas após os bootcamps e o nosso algoritmo consegue identificar quem está pronto para o mercado de trabalho e deixar numa plataforma online onde as empresas têm acesso a um sistema de ranqueamento para conectar com o mercado para contratar esses talentos nosso modelo a gente é um marketplace B2C B2B basicamente nós temos nosso modelo principal free o nosso PROC é 50 reais por mês e o nosso global a 120 nós também somos uma escola de inglês que preparamos talentos para o mercado global então essa é a parte do B2C no B2B a gente tem as empresas pagam 12.500 reais por mês e tem um ticket médio de 3 mil reais para cada contratação o nosso crescimento no mês passado a gente alcançou aí 180 mil ativos e a gente vem triplicando o número de atividades completas ano sobre ano então a comunidade no ano passado completou 5 milhões de atividades educacionais nesse ano 16 milhões e a gente já executou até agora 170 bootcamps né a nossa máquina de crescimento ela é muito transparente para a gente então a gente atrai new talents ativa novos talentos certifica esses talentos do conhecimento e conecta esses talentos com o mercado e nessa jornada a gente oferta nossos produtos B2C para maximizar essa receita ao mesmo tempo que as empresas estão financiando e patrocinando toda essa máquina de crescimento hoje grandes clientes estão muito satisfeitos com a DIO então com a DIO a gente tem trabalhado aí com grandes empresas globais dentro desse processo incluindo grandes clientes como Siemens Hitachi Volkswagen da Europa já começando a triplicar o nosso ticket e a nossa máquina de crescimento prevê aí 3 milhões de talentos no próximo ano trazendo esse crescimento elevado para a área de tecnologia a gente consegue maximizar a nossa receita porque a gente não trabalha só com júniores e estagiários a gente tem plenos e sêniores e experts onde a gente oferece os nossos produtos B2C e a gente tem um trabalho muito focado em 6 pilares como a nossa plataforma de educação um foco muito grande no nosso algoritmo de ranqueamento a comunidade a plataforma já é conectada com o mercado de trabalho onde a gente vê educação não só como um fim um certificado mas o objetivo final a contratação dentro de um ecossistema exponencial de universidades e empresas que já se conectam com o nosso ambiente com muito impacto social em escala são 3 são 3 vertentes de componentes de competição as plataformas de learning as plataformas de hiring e as plataformas de tech a DIU ela consolida esses 3 pilares de execução dentro da própria da nossa solução é um grande desafio muitas pessoas falam cara vocês estão loucos em ser uma edtech e uma ETR tech junto mas é aí que a gente acredita que é o sucesso realmente do nosso negócio entender educação e não o certificado como fim e sim a contratação dos talentos e a aceleração deles no mercado a gente está com uma rodada agora aberta de captação uma rodada de 2 milhões e meio de dólar onde já captou 1 milhão de dólares e a gente está buscando potenciais parceiros que vão ajudar junto com os grandes investidores parceiros transformar o mundo e transformar a vida de 50 milhões de pessoas até 2030 Obrigado Boa tarde Eduardo você ajuda as empresas a contratar mais gente mas eu como empresa se eu colocar meus funcionários lá para acelerar o aprendizado deles como é que me protejo para eles não saírem e trabalharem em outro lugar quer dizer do lado do turnover vocês enxergam alguma coisa para também ajudar as empresas a reduzir a perda dessas pessoas isso na nossa na nossa roadmap nesse momento a gente não está trabalhando com os funcionários e focando em retenção é muito mais em contratação mas o nosso roadmap da série A tem uma questão de benefícios para manter os funcionários engajados dentro da dentro da empresa nesse momento é só recrutamento e seleção pessoal sexta startup de hoje a inspectors Andrão Tunis tá bom boa tarde pessoal eu antes de começar o pitch queria fazer uma pergunta para vocês quem aqui já teve a experiência de realizar uma vistoria seja ela participar de uma vistoria ou conhece alguém que participou de uma vistoria seja um automóvel uma embarcação um agronegócio alguém teve essa experiência já legal quando a gente começou a trilhar esse caminho de tentar resolver problemas que estão relacionados a isso a gente achava que eles se limitavam ao agendamento que é caótico do processo de vistoria ter que aguardar que um prestador vá na sua residência receber uma pessoa estranha dentro dela levar o automóvel até um local de vistoria perder o seu dia sua manhã em torno disso a gente achava que o problema era esse quando a gente começou a entender o que estava por trás disso a gente começou a ver que o processo era bem mais complexo do que isso e esse processo ele começava com a necessidade que as empresas que estão por trás demandando o processo de vistoria tinham para atender um país do tamanho do nosso com vários desafios de localidade e aí o caminho a ser seguido era a terceirização então a gente vê aí que o esforço gigantesco que esse ecossistema tem para poder atender ao seu negócio é terceirizando e aí a terceirização traz uma série de problemas a gente tem um problema de governança muito grande para poder fazer essa distribuição de demanda controlar a qualidade disso e para resolver isso o que a gente vê é uma série de necessidades de estar substituindo problemas pontuais por soluções que surgem no mercado surge necessidade muito grande de conectar uma série de provedores de informação de dados de dados no mercado problemas ligados à realização da visita esse da narrativa do agendamento da experiência ruim da visita propriamente dita a falta de padronização desse processo faz com que uma série de problemas aconteça na hora de você analisar o que está sendo trazido como sendo o processo o fruto da vistoria e aí a gente vê uma necessidade muito grande de você ter que estar potencializando o time de gestão para que você consiga ter uma capacidade maior de gerenciamento de análise e de conseguir controlar esse processo como um todo então é muito custo é pouco eficiente é muito complexo na hora de você gerenciar tudo isso pensando nisso e pensando de forma multi porque esse problema não acontece numa única indústria acontece em algumas indústrias diferentes a Spectre começou a desenhar uma solução que primeiro como sendo a primeira solução ela trazia uma plataforma digital que conectava todos os responsáveis por processos de tomada de decisão dentro das suas companhias com o ecossistema de prestação de serviço numa única plataforma já eliminando a necessidade de múltiplas contratações múltiplos contratos tendo a capacidade de monitorar quem é o prestador de serviço que vai na residência que vai na localidade fazer a vistoria conseguindo criar uma jornada que fosse capaz de auditar esse processo criando os fatores de distribuição baseado em qualidade do serviço prestado por exemplo e tudo isso acelerado com uma série de motores inteligentes que consigam tomar a decisão o segundo passo que a Spectre trouxe para o mercado foi a mudança da relação empresa contratante e prestador de serviço eliminando o prestador de serviço e introduzindo o autosserviço aonde o próprio segurado o próprio correntista o próprio cliente de uma instituição pudesse estar realizando a própria vistoria isso trouxe uma aceleração muito grande para o processo uma economia muito grande de recursos aumentou a qualidade e principalmente a aceitação a relação desse cliente com essa empresa e a gente foi para o mercado experimentar essa tese de ser multi de resolver esses problemas e aí a gente se deparou com um cenário multi mercado aonde a aceitação foi muito grande então a gente está falando aí de Bradesco Seguros Bradesco Banco e Sistrans são empresas ligadas ao mercado que tem soluções para o mercado automobilístico a gente está falando de seguro financiamento consórcio de veículos e frota de veículos o Agrícola está falando de Suíce Ri uma das maiores resseguradoras do país e que atua muito fortemente no mercado agrícola BTG Pactual uma operação que a gente fechou recentemente e início da operação deve acontecer dentro dos próximos 30 dias e Ação Corseguros uma seguradora argentina que aqui no Brasil tem como seu principal produto o agronegócio na parte de avaliação de imóveis o destaque fica pelo Santander talvez uma das segunda maior banco do mercado e privado maior privado que tenha faça uso da avaliação de imóveis de uma forma muito estratégica para o seu negócio a Cashman que é uma fintech especializada em crédito também e o banco bar e olhando para múltiplos outros negócios a gente vê Bradesco com uma série de possibilidades e o Ciri também e aí destacando um pouco mais a Bradesco a gente tem uma relação de longuíssima data a gente começou em 2014 com uma ideia que 2017 aconteceu em produção e essa relação vem até hoje com contratos para mais de 5 anos a frente é uma relação que se justifica porque o investimento que foi feito esse retorno deles de reconhecimento e aí quando a gente vai para a prática ver alguns números alguns resultados essa amostra que eu trouxe aqui ela fala em torno de 600 mil autovistorias aconteceram em 2021 aonde 60% dessa jornada ela é automatizada com inteligência artificial os laudos passaram de 3 dias ou mais de duração para serem devolvidos para menos a gente está falando em torno de 30 segundos a devolução de um laudo desse a avaliação do cliente que antes era muito ruim passou no modelo NPS que vai de menos 100 a 100 em torno de 75.5 e por último os usuários de aplicação do nosso aplicativo avaliarem 4.5 do total de 6 então olhando rapidamente pelos valores agregados a gente tem um produto altamente reutilizável aonde se eu quiser criar um negócio novo eu reutilizo 60% dele isso acelera muito reduz muito o custo de tecnologia de TI se eu tiver que implantar em algo já especializado 90% está pronto para start imediato modelos de IA detecção são aplicados em mais de 100% são aplicados em 100% da jornada a autovistoria diminui em no mínimo 3 vezes o valor de uma operação tradicional e acelera 6 vezes ou mais o tempo de resposta nossa forma de monetizar é em cima de um modelo SAS a gente também comercializa as APIs da plataforma trabalha no desenvolvimento de sob demanda e também oferece diversos serviços acoplados também o resultado da empresa ela vem atingindo um número bem satisfatório dentro do que a gente tem como mercado a empresa olha para um crescimento bem significativo até 2024 tendo um custo muito baixo e o plano de expansão é acelerar os produtos que a gente já tinha falado inicialmente e a internacionalização da nossa plataforma falando rapidamente aqui sobre o programa então agradecer primeiro uma honra poder fazer parte desse programa agradecer muito todo o trabalho de mentoria que a gente recebeu o legado que fica foi a gente repensar a estrutura interna da empresa o nosso plano de marketing da empresa olhar para a estratégia comercial isso foi muito bacana fica aqui um grande agradecimento de todo o time que foi participar das jornadas também bom pessoal é isso muito obrigado pessoal estamos indo para a nossa antepenúltima estratégica agora a Clavio Bruno Chan Brunão dá show obrigado alô alô dá para me ouvir boa bom pessoal boa tarde obrigado aí pela presença de todo mundo aprendi muito com as startups que falaram aqui até agora eu vou falar um pouco de open finance o que a Clavio vem fazendo nesse mundo de open finance e acho que todas as startups aqui vão poder entender um pouco mais como vocês podem alavancar o poder de open finance a Clavio é uma empresa que ajuda pessoas e empresas se conectarem ao poder de open finance através de uma plataforma SaaS falando um pouco do desafio que a gente encontra aqui no mercado as empresas que estão começando a olhar open finance elas têm dificuldade em gerar negócios com essa informação a gente entende que quem recebe os dados de open finance que a gente está falando de transações de bancos etc essa informação vem muito inconsistente a informação vem duplicada as transações são inválidas você só recebe dados brutos então é muito difícil começar a usar essa informação no primeiro momento as empresas têm dificuldade também em engajar o usuário criar triggers de behavior economics para começar a comunicar com o usuário através de um de um mecanismo ali dentro de open finance e por último o acesso a essa informação não é para todos se você está fora do open finance do banco central você não consegue receber esses dados mesmo que o usuário queira dar o consentimento para vocês então a clave a gente criou uma plataforma que é um one stop shop de soluções de open finance a gente tem três grandes soluções aqui no mercado a primeira é a parte de geração de inteligência de dados onde todas as transações que a gente recebe do open finance a gente categoriza elas para entender se é um gasto de viagem seguro lazer tem toda a informação de renda o segundo produto é a limpeza de dados então a gente consegue eliminar todas as transações que são inválidas e usar só o que realmente é útil para gerar negócios e por último a gente também disponibiliza mais de 35 conexões com bancos aplicativos de economia compartilhada FGTS para todas as empresas então se você consumidor quiser compartilhar seus dados com qualquer empresa você pode fazer isso usando a solução da clave a gente já processou mais de 400 milhões de transações que é um volume expressivo falando de analytics AI machine learning etc temos um book de mais de 500 variáveis para fazer modelagem de crédito e a gente também tem mais de 4 milhões de contas conectadas à nossa plataforma hoje falando um pouco mais sobre como funciona a inteligência de dados se você pega um usuário que é o John Doe aqui que compartilha dados de open finance essa informação às vezes vem como se fosse um rabisco para quem está recebendo isso é uma informação que não tem muito valor você tem que começar a entender qual é o valor extrair o juice dessa informação então passando pela plataforma da clave a gente consegue entender imediatamente qual é a renda daquela pessoa que dia ele recebe qual é o perfil de crédito etc e as empresas conseguem usar essa informação em tempo real para gerar negócio falando um pouco de tração a gente tem aí clientes em diversos segmentos a gente tem clientes que são biros bancos startups de crédito prop tech agregadores financeiros e a gente tem um crescimento quase de 200% por trimestre nos últimos cinco trimestres o nosso produto tem sido validado por várias empresas eu vou falar um pouco aqui de cases que a gente tem criado de valor real que a gente entrega para as empresas aqui nesse slide então assim tem três resultados que a gente vem acompanhando aí com os nossos clientes o primeiro é o aumento de score de crédito tem mais de um milhão de pessoas que estão compartilhando dados ali com os nossos parceiros e a gente vê que essas pessoas conseguem aumentar o score entre 5 a 20 pontos isso é a primeira vez que a gente vê isso no Brasil ou na América Latina onde uma empresa que faz escoragem de crédito usa dados financeiros transacionais o seu banco para melhorar o score para que as pessoas tenham mais acesso a mais crédito a gente tem aí aumento na aprovação de crédito também tem cliente que consegue dobrar a aprovação de crédito então começa a consumir dados de Open Finance e usar isso na modelagem de crédito para tanto aumentar a aprovação e reduzir a inadimplência que é o FPD e a gente também vê um caso curioso que não era a intenção da Clave mas a gente tem clientes que reduzem o CAC porque começam a consumir mais dados da Clave e menos dados de mercado então o custo de aquisição para eles no final do dia acaba sendo diminuído falando um pouco de competitividade aqui eu mostro um gráfico onde a Clave tem um modelo full service a gente tem aí soluções de analytics coleta de dados PFM pagamentos escoragem decision making engine etc e a nossa integração é muito fácil a gente tem casos de clientes que a gente consegue lançar em um dois dias porque a gente entende que a Clave está aqui para acelerar o processo de sucesso dos nossos clientes falando um pouco do BTG e do Boost Lab um fato curioso a gente tem tido bastante entrada com parcerias com o BTG e com o Banco Pan inclusive hoje a gente recebeu um green light do time de modelagem do BTG porque a gente fez uma POC e eles entenderam que os dados que a gente entrega para eles tem valor na modelagem de crédito e a gente começa a ter conversas agora de um acordo comercial a gente teve mentorias aí com o André e com o Tiago o meu time que está aqui também presente teve acesso a essas mentorias então foi super útil para a gente a gente abriu conta no BTG Empresas e aqui falando um pouco como a gente pode ajudar o banco e as empresas do banco na parte de prospecção de clientes na parte de fraude concessão de crédito etc falando um pouco do time a gente é um time global eu morei muito tempo na China então eu tento leverage a parte de tecnologia na China então o meu co-founder é chinês ele fica lá todo o nosso time de tech fica na China e a gente é backed by alguns investidores e advisors como Iporanga Parallax etc para finalizar aqui eu queria falar o seguinte se você está em serviços financeiros se você oferece algum serviço financeiro ou você quer oferecer serviço financeiro você tem que usar a Open Finance isso é um fato porque a gente tem acesso a muita informação muita informação rica que não existia no mercado até hoje é acessível para todo mundo não só quem está no Open Finance então se você oferece serviço financeiro e não está olhando para a Open Finance se você está um pouco atrasado então era isso muito obrigado uma pergunta como o que passou a crise que eu vejo os bancos pediram toda hora para a gente trocar a data de conta corrente se você sair de bancos tradicionais e crédito tradicional você está vendo essa tendência começar a ser utilizada em quais outros setores grande parte a gente começou pela base no começo lá em 2020 quando a gente começou a clave maioria dos nossos clientes eram startups de crédito então quem oferecia um crédito pessoa física sem garantia precisava de um dado alternativo e pedia para o cliente compartilhar hoje grande parte dos nossos cases de sucesso maioria deles são as startups startup que concede crédito a startup que está fazendo modelagem então acho que aquela lista de clientes você pode ver que a aplicação do que a gente cria aqui não é só para o sistema de instituição financeira só para bancos a gente consegue ajudar na parte de fraude ajudar na parte de escoragem etc mais alguém? Bruno super obrigado viu pessoal até pedi desculpas aqui algumas pessoas não conseguiram perguntar aqui a gente está mais dando celeridade por conta do tempo mas de qualquer forma no final a gente vai poder se conhecer melhor aqui sem tanta pressa pessoal penúltimo startup de hoje eu queria chamar o xará o Pedro da Legit Pedrão cadê ele? ah está aqui pode colocar pronto bem vindo aí todo seu muito obrigado Pedrão tem um negocinho? e aí pessoal tudo bom? vocês me ouvem legal? sou o Pedro da Legit prazer e eu vou falar com vocês o assunto favorito de todo empreendedor fraude a cada sete segundos tem a tentativa de fraude acontecendo no Brasil fraude acontece em todo lugar desde e-commerce acho que bancos conhecem muito bem o tema e tem um lugar específico que é onde a Legit olha que ainda evita muito crescimento do empreendedorismo brasileiro especialmente no mercado digital que é fraude em pagamentos é um problema super grande no mundo inteiro tem unicórnio pra caramba na Europa Estados Unidos Israel que ataca esse problema especificamente mas o problema é maior aqui o Brasil é líder mundial de chargeback o México aí é perto um segundo mas disparado a América Latina é onde o problema é maior na América Latina acho que negócios perdem mais de 15 bilhões de reais aí ano a ano com fraude seja fraude direta com chargeback ou com falso positivo que é a ineficiência de você barrar fraude no momento certo da transação perdendo venda especialmente pro merchant pro lojista e o problema talvez tenha se exacerbado muito mais nesses últimos dois, três anos não preciso falar pra ninguém que o e-commerce mudou completamente no Brasil pra sempre nos últimos três anos houve um grande aumento na penetração digital muita gente que nunca tinha utilizado compra online começa a comprar online a expectativa do consumidor aumentou muito todo mundo aqui se não recebe o que comprou em três dias fica bravo pra caramba e a expectativa também de compra se você tenta fazer uma compra e alguém te liga cara, nunca mais volto não sei vocês mas acho absurdo e o problema é que fraude meio que parou no tempo e-commerce mudou mas combate a fraude ainda não quer dizer fraude não parou no tempo fraude evolui cada dia a mais mas o combate a fraude meio que parou o combate a fraude como é feito no Brasil é feito mais ou menos do mesmo jeito a uns 15 anos ele tem dois grandes pilares análise estática cadastral e dependência manual o que isso quer dizer? geralmente quando se passa uma transação num logista online o combate a solução de antifraude as líderes do mercado aqui no Brasil elas tentam responder uma pergunta será que é o Eric que está fazendo aquela compra? será que é o Eric que está do outro lado da tela executando essa compra tentando acho que adquirir esse produto o serviço o problema é que é bem fácil de burlar isso se você está tentando inferir um cadastro a uma pessoa você está se baseando geralmente em dados estáticos CPF e-mail telefone endereço cartão de crédito etc qualquer fraudador meia boca compra por um dólar o dado histórico de cada um de vocês no Deep Web hoje ou até na 25 de março bem fácil então você precisa evoluir esse combate a fraude você precisa se basear em dados que não são estáticos dados dinâmicos dados são muito mais muito mais difíceis de serem emulados eu como fraudador não consigo emular o comportamento de um comprador legítimo porque eu não sou um comprador legítimo se eu estou olhando para esse tipo de informação que é muito mais dinâmica eu consigo identificar achar a agulha no palheiro o problema é que achasse a agulha no palheiro fazendo uma pergunta diferente não uma pergunta cadastral uma pergunta comportamental é muito mais difícil responder ela você precisa de muito mais dado você precisa de muito mais capacidade de processamento dessa informação em tempo hábil você precisa de técnicas de inteligência artificial voltando a um dos grandes pontos aí do acho que dessa próxima onda de inovação que precisam ser utilizadas para a gente conseguir responder essa pergunta efetivamente e demora um tempo construir essa solução é difícil mas é isso que a gente vem fazendo então a gente começou em 2019 a gente passou dois anos só desenvolvendo desenvolvendo produtos sem vender para ninguém mesmo crescendo bastante mesmo no mercado B2B enterprise de venda complexa desde o ano passado a gente começou a vender começou a se estruturar e estamos ganhando mercado expandindo para além daquele nicho inicial de startups a gente cobra num modelo ainda bem vanilla bem básico de mercado que é por transação analisada mas o que é bom é porque a gente se amarra ao crescimento de clientes nossos que crescem muito como a daqui rei do pitaco pets entre outros e o mais importante para mim é isso independente do nosso crescimento financeiro a gente entrega resultado de verdade redução de chargeback de quase 50% aumento de aprovação conversão de mais de 2% e tempo de resposta de menos de 2 segundos então não existe análise manual dentro da Legit a gente faz tudo automaticamente e por isso nunca perdemos nenhum cliente pretendo manter isso ainda por bastante tempo a gente consegue fazer isso por causa dessa galera aqui e outras pessoas que estão com a gente tanto eu quanto o Pearson que é meu cofundador passamos por Stanford Palantir aprendemos realmente como é a utilização de dados em alta escala gerando valor montamos um time muito bom e ainda um time que é quase a gente tem 40 pessoas alguma coisa assim 35, 36 então em produto dados e tecnologia é o que a gente acredita que vai mudar o mercado aqui e a gente tem um grupo de investidores de classe mundial a Cazec, GFC a Picas também que acho que a B-Hub também é investida por eles e por Anga a Norte também e alguns anjos que acho que carimbaram muito a nossa visão de mercado como Renato Freitas Estélio Toda Henrique do Bugrá uma galera que conhece realmente de inovação o Boost Lab vem ajudando a gente nessa jornada e tem várias coisas que a gente está fazendo aqui acho que desde revisar todo o nosso fluxo de venda funil de venda mas também talvez o mais relevante aqui é a discussão de um piloto com o time de fraudes do BTG Pactual tentar fazer algumas coisas diferentes então tem sido muito boa essa parceria e estamos no começo da semana jornada a gente ainda está aqui eu diria bem no comecinho mesmo nossa visão de longo prazo para atingir a nossa missão que é revolucionar o combate à fraude no Brasil através de plataforma isso é muito importante para a gente a gente é uma empresa de produto uma empresa de tecnologia core de verdade a gente acredita que nesse mercado o Best Product wins e é isso que a gente está ralando todo dia para construir isso essa é legítima pessoal chegando ao final aqui nossa última startup vou chamar o Silvio aqui da da mola Silvio é tudo seu testando aqui todo mundo feliz não é a última podemos ir legal gente somos a mola meu nome é Silvio eu sou um dos sócios eu queria antes de começar a explicar o que é a mola fazer aqui uma correlação do que é o mercado de correspondente bancário com o mercado que todo mundo conhece que é o de delivery imagina um restaurante aqui que tenha aqui um sistema de delivery e ele trabalha aqui com um aplicativo e nesse aplicativo ele recebe aqui uns 10 pedidos o que pode acontecer com esses 10 pedidos em relação ao processo dele ele consegue entregar 6 porém de motivos porque o motoboy não achou endereço porque deu pau porque o atendente não conseguiu ver enfim N problemas com o aplicativo imagina quando ele recebe de 10 aplicativos diferentes o tamanho do problema nesse processo nesse pequeno restaurante que entrega a delivery esse é um pouco o que acontece com o correspondente bancário que é um cara que vende um monte de produtos bancários de um monte de banco e não é banco ele não tem nenhuma exclusividade com nenhum banco mas ele tem que aprender às vezes a mexer com 8 sistemas ou 10 sistemas diferentes que cada banco tem o seu sistema para vender os seus produtos e não é de um produto são vários produtos e aí o que acontece dentro desse dilema dele também tem o dilema da operação que ele tem que treinar os funcionários ele tem que ter em cada um desses sistemas e treinar o back office treinar a operação dentro de toda essa complexidade então o que a gente pensou aqui vou dar só um exemplo aqui os nossos dados mostram que a cada 10 vendas que o correspondente bancário tenta fazer 4 ele não consegue finalizar por esses problemas significa que o cara achou o cliente fez a venda ele aceitou ele assinou o contrato fechou o preço formalizou tudo isso e aí de repente o vendedor dele foi lá e preencheu o código de banco errado simplesmente por isso e como o processo todo dele é manual ele não consegue ele não consegue finalizar isso ele acaba perdendo essa venda então o que a gente veio aqui a gente veio tentar dentro desse segmento de correspondente bancário que é um pouco caótico tornar o crédito muito mais acessível e a nossa ambição é grande sim no mundo e com foco muito preciso para melhorar a vida das pessoas esse é o nosso nossa grande ambição então o que o Mola fez nós construímos uma plataforma aqui onde a gente pegou todas as jornadas de todos os bancos e colocou isso dentro de uma única plataforma com dois pilares muito claros um de vendas e outro de gestão dividido em três pilares em três plataformas aqui uma de vendas onde aqui através de uma consulta só eu consigo oferecer para o nosso cliente a melhor opção do meu cliente a melhor opção de crédito a melhor opção de produto com a melhor taxa e com o melhor retorno para ele através de um carrinho de compra muito simples a gente tem uma parte aqui de operações se ele fez uma venda isso virou o que? virou uma operação e eu consigo acompanhar imagina que a gente tinha 200 tipos de recusa pendência dentro de todo esse ecossistema de produto a gente fez o que? uma pendência uma operação mola onde eu simplesmente fico a vida dele onde eu consigo mostrar para ele de uma forma muito simples o que ele precisa trabalhar o mais importante o que dá mais dinheiro e de novo hierarquizado então o vendedor só via as suas propostas o coordenador vende todo mundo o gerente vende todo mundo e assim por diante e a gente acelera a conversão e reduz aquele 40% e por último a gente fez um RP se ele vendeu se ele controlou a gente tem que fazer o que? a gente tem que fazer uma conciliação para ele a gente sabe exatamente consegue dizer exatamente para ele se aquilo que ele acertou de venda isso está caindo na conta dele de forma certa e principalmente se está sendo lucrativo além deste todo este processo por que a gente também se interessou pelo mercado de correspondente bancário porque ainda é um segmento que vem crescendo muito em 2021 deve passar em muitos dos 6 bilhões de transações neste segmento muito dinheiro envolvido e o número neste mercado vem crescendo muito principalmente absorvendo muita gente que vem saindo de banco e vem e vem enxergando a oportunidade de continuar a sua carreira como um empreendedor vendendo produtos financeiros óbvio esses são os grandes pilares mas a gente acaba ajudando também outras coisas então a gente ajuda a acelerar o aprendizado do funcionário imagina ao invés de ele ser treinado em 10 sistemas ele vai ser treinado só no MOLA e também dados a gente consegue dar muitos dados para ajudar na gestão desse corban atualmente nossos concorrentes eles não atuam na cadeia inteira como a gente então só em pedaços dessa cadeia então isso torna o MOLA com diferencial muito grande e aqui só reforçando esses dois pilares entre venda e operação atualmente a gente tem aqui está 100% em web mas a gente já está com todo o protótipo para transformar isso num app isso deve acelerar em muito principalmente com a entrada de novos correspondentes bancários nesse mercado hoje o nosso modelo é SaaS mas a gente já começa a ter alguns contratos em risco aqui ganhando comissão também a gente acredita tanto no nosso tempo e fala assim beleza então você paga menos mas eu vou pegar um pedaço aqui do seu resultado hoje a gente já tem aqui praticamente 25 mil usuários usando a nossa plataforma 240 milhões de vendas no mês aqui e mais aqui mais de 600 clientes o MOLA nasceu em 2018 de lá para cá a gente cresceu 500% mas a gente acredita que a gente tem muito mais ainda para crescer nesse mercado em 2022 participamos aqui do Boost Lab sensacional acho que todo mundo já agradeceu aqui não precisava chover no molhado a gente também participou do Endeavor e a gente está aqui no Cubo eu falei um pouco do que a gente é hoje e aí a gente tem uma oportunidade aqui também do que o MOLA pode vir a ser com o decorrer da evolução do MOLA então passar de tech para ser uma fintech e aí sim a gente começa a impactar ainda mais ainda da vida das pessoas e dos nossos clientes lá na frente com produtos financeiros então desde a gente levar novos produtos para eles e produtos a gente pode a gente está falando que no futuro pode ser próprio ou de parcerias enfim a gente estava muito focado em NSS no consignado hoje o FGTS já é um produto a gente já tem produtos próprios que já é uma realidade já está com seguro já estamos com cartão de crédito enfim a jornada digital é uma realidade então já está trabalhando muito forte para isso então como é que a gente pode trazer trazer outras features para a nossa plataforma para ajudar esse cliente a vender mais nesse mundo digital a gente consegue entregar novos mercados a gente tem um case muito bacana de varejo agora o varejo já aproveitando todo o fluxo da loja porque não vender uma geladeira em 86 vezes para aquele cliente de uma forma muito simples é imobiliário os veículos etc mas assim o que a gente quer mesmo é impulsionar essa transformação de uma forma muito simples a gente acredita muito em jornada jornada simples e não pode ser muito complicado vou acelerar segurança todas as nossas transações totalmente digitais estão totalmente rastreáveis isso ajuda muito não só o dono do produto o banco mas ajuda também o correspondente a se defender com relação a fraudes com relação a vendas mal feitas e é isso aí gente a gente resolvendo aqui as dores do correspondente bancário e aqui são os nossos fundadores a maioria da equipe está em Recife nós somos uma empresa de Recife eu e o Robinho estamos aqui em São Paulo os nossos conselheiros aqui que também são investidores o Gustavo e o Davi e aqui junto com um time de quase 40 pessoas aqui especialista em Corban e a gente quer convidar vocês aqui para levar mais uma transformação para esse mercado de crédito brasileiro é isso aí obrigado valei rápido como é que você faz a aquisição de o cliente é o correspondente bancário como é que é que você a gente tem dois 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 podes de vendas hoje um que é o tradicional que é performance então a gente investe em mídia e aí a gente tem toda uma parte de inside sales onde tem lá o SDR enfim e a gente também agora tem um time de field sales pequeno onde a gente vai começando a fazer visitas presenciais para esses clientes e por incrível que pareça o boca a boca é uma das das melhores vendas que existe corresponde grupos econômicos tá são 600 grupos econômicos às vezes um grupo econômico pode ter muita gente muitos usuários não todos a gente é um SaaS todos todos pagam um MRR todos é que tem alguns que além do MRR a gente começa a participar da operação com outros tipos de produto por exemplo o FGTS que eu falei a gente já tem um produto que só tem na nossa plataforma e a gente pega um pedaço da receita tem a gente já tem um roadmap bem claro de quais produtos que a gente possa ter então desde seguros parte de cartão de crédito venda de cartão de crédito abertura de contas enfim mais alguma pergunta bom queria mais uma vez agradecer agradecer a todos os empreendedores que toparam aqui participar do Bet9 do Buslab ontem a gente teve a seleção do Bet10 daqui a pouco a gente vai estar informando as que foram escolhidas agradecer a todos os presentes empreendedor está sempre em captação então fiquem à vontade aí para conversar com todos eles aí fora obrigado ao Eric mais uma vez pela participação brilhante aí no nosso evento e para terminar espero que a cerveja esteja gelada se não tiver a culpa é da Carol ali mas acho que ela costuma deixar gelada obrigado a todos queria convidar só vocês aqui para a gente tirar uma foto final e está encerrado aqui o Bet9 e estamos prontos para continuar no grupo de aluminar e fazer negócio com vocês sempre obrigado a todos tchau